Podemos começar? Estamos aqui na final do grande campeonato de Boa Vista, edição 2019, onde o árbitro Tiago Ramos CBF, hoje considerado um dos melhores árbitros da Paraíba, veio abrilhantar o evento, veio abrilhantar o evento, juntamente com o nosso árbitro Marcelo, que é assistente da Federação Paraibana, Roberto Agra e o quarto árbitro Misael Costa. Só lembrando que temos bandeira eletrônica, rádio de comunicação, placar eletrônico, nós temos todas as estruturas hoje aqui, e dá uma boa tarde aqui aos ouvintes da Cariri TV, Tiago Ramos, Boa Vista, recebe de braços abertos, parabéns pelo escudo da CBF, você aí, considerado hoje uma grande novidade, assim vamos dizer, no futebol paraibano, isso é fruto de muito trabalho, muito estudo, e Tiago Ramos persistente. Bom dia, bom dia a todos da cidade de Boa Vista, bom dia a todos da Cariri TV, bom dia Sérgio, bom dia aos amantes do futebol, se há um trabalho a ser realizado durante esses 15 anos, que a gente vem fazendo, vem realizando, vem trabalhando, eu devo esse trabalho, se não ao meu primeiro professor aqui, Roberto Agra, ao amigo Sérgio André, que lá no começo acreditou, e se não dizer também aos amigos de Campina, que faz futebol, que faz arbitragem, amadora, nosso amigo Marcelo agora, recém-formado da Federação, por trás desse trabalho existem amigos, se não existisse amigos, a gente não estaria aqui hoje de pé, porque o caminho não é fácil, é árduo. Tiago Ramos, o que seus amigos desejam, e pelo que você vem desempenhando dentro de campo, quem sabe se Tiago Ramos não pode aí, chegar ao escudo da FIFA, se Deus assim nos permitir. O dia de amanhã a Deus pertence, a gente nem sonhava, para ser sincero, quando entramos na arbitragem, de um dia poder ser Federação, e hoje estamos CBF, acho que a gente já chegou num lugar muito longe já, mas vamos trabalhar, o que Deus tiver para a gente, a gente vai estar de coração aberto, e pronto para realizar o trabalho. Só para finalizar, Tiago Ramos, CBF, primeira vez em Boa Vista numa final do Campeonato Municipal, a expectativa é muito boa, duas grandes equipes, e a Liga Queimadez de Árbitro, desejando sorte ao quarteto aqui, meu amigo Misael Costa, meu amigo Marcelo, a Árbitra Federação Paraibana, e o professor Roberto Agra. E com a expectativa de trabalhar nessa final, Tiago Ramos, desejar boa sorte a todos desde já. A expectativa é boa, a gente veio de um jogo ontem, Copa do Nordeste, na cidade de João Pessoa, se deslocamos até Campina, hoje estamos aqui, estamos arrodeados de amigos, a expectativa é melhor, o comentário sobre as duas equipes são as melhores possíveis, e espero que elas retribuam ao público um bom jogo dentro de campo. Eu queria só que o assistente aqui da Federação Paraibana, Marcelo, e o Roberto Agra, mostrasse aqui a bandeira eletrônica aqui em Boa Vista, bandeira eletrônica aqui, apertou aqui, o árbitro tem um sensor lá, ok? Também além do, temos o placar eletrônico para substituição, temos os rádios de comunicação, o Tiago Ramos, mais uma vez aí, com a tecnologia, e boa sorte, vamos, daqui a pouco, o Alan Roberto vai pegar a palavrinha do árbitro Tiago Ramos aqui, o Léo Cunha, o Léo, Alan, entrevistar o árbitro, prefeito, aqui no banner, Tiago, Tiago, no banner, dá certo aí no banner, dá, meu filho? E dá certo para entrevistar o prefeito no banner, hein? Aqui, o banner, o pessoal para a frente, Engoixa aqui, prefeito. Estamos aqui próximos aos árbitros, os árbitros da CBF, tem bola com chip, tem bandeira eletrônica, bola com chip, rádio de comunicação, é foda. E o fute, o fute tem não, rádio com o fute. Aí é com o André. É com o Tito, que chegou a trazer o pendrive, cadê o Tito? Aí se tiver, né? Beleza? Posso pegar pela Avenida do Prefeito? É bom, é bom, bota só um minuto, viu? Bota todo nome, deixa eu entrevistar o André logo. Bota o Inaí, um minuto. Chega, só quando for, né? Não, chega logo para a entrevista. Cariri TV. Chega, tem uma palavrinha de André. Tiago, prepara. Vou trazer. André, chega logo, André. Chega. Beleza, ele? Beleza, ele? Deixa eu dar uma palavrinha com o prefeito e falo contigo na hora. Vinó, André, cuida. Chega, prefeito. Nota aí, Wilson. Tiago Ramos. Vai vir aqui, vai fazer o trio, o... Olha aí, hein, Léo. Esse é o diretor de evento, tio da rádio. Esse Léo Cunha tem um time da Prefeitura. Bora? André, deixa eu pegar a palavrinha do prefeito aqui. Meu amigo, licença. Prefeito André Gomes aqui. Um bom dia, especial prefeito. Que prazer, Cariri TV, estar na cidade de Boa Vista, hoje com o árbitro da CBF, equipamentos eletrônicos, bandeira eletrônica, rádio de comunicação. Então, o árbitro da CBF, Tiago Ramos, pela primeira vez em Boa Vista. E o senhor, como sempre, fazendo um belo trabalho, não só no futebol, também em pedal solidário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos eventos esportivos. Pois é, Sérgio. Uma alegria poder hoje estar aqui, celebrando e participando dessa grande final dos titulares e aspirantes do nosso campeonato municipal. Foram quase quatro meses de disputa, 11 equipes envolvidas. Quando a gente soma equipes titulares e aspirantes, foram 22 equipes, quase 450 atletas envolvidos no campeonato. Uma belíssima arbitragem. Aqui eu queria parabenizar você, através da Liga Queimadense, pelo belíssimo trabalho desenvolvido aqui em Boa Vista. A arbitragem está de parabéns. Hoje você vem inovando, trazendo a árbitro da CBF, com bandeira eletrônica, enfim, com toda a estrutura necessária para a gente fazer um belíssimo final de campeonato. E eu só tenho a lhe agradecer, agradecer a todas as equipes envolvidas nesse campeonato, ao nosso coordenador, Trita Martins, que fez um belíssimo trabalho. E hoje, daqui a pouquinho, estaremos lá na Praça Bom Jesus, fazendo a entrega da premiação. Serão 10 mil reais em dinheiro, troféus, enfim, toda a estrutura montada para que possamos dar uma premiação de qualidade a essas equipes e possamos incentivar cada vez mais o esporte amador da nossa cidade. Prefeito, além dessa tecnologia toda, quando for substituição tem a placa eletrônica, Marcelo, da Federação Paraibana, Roberto Agra, um grande professor, e Tiago Ramos foi a primeira vez apitando uma final em Boa Vista. É ele que ontem apitou Copa do Nordeste e vem para abrilhantar ainda mais a final do campeonato de Boa Vista. Parabenizar o senhor, não só por esse maravilhoso evento, pela tecnologia, e também eu acredito que hoje o foco da Paraíba, toda a mídia paraibana está voltada para a Boa Vista. E domingo que vem, o senhor já convida para o Pedal Solidário. Pois é, eu quero agradecer a vocês, a nosso querido Tiago Ramos que está aqui para fazer essa arbitragem, hoje eu quero agradecer a todos que estão envolvidos, como eu já falei, aqui no campeonato municipal, e no próximo domingo já convidando todo mundo para participar conosco aqui em Boa Vista do grande Pedal Solidário. É outro trabalho que estamos fazendo, investindo no ciclismo, outro tipo de esporte, e esse pedal, toda a renda dele está sendo revertida ao Hospital da FAP, é um pedal beneficente, e aqui agradecer já a todos os grupos de ciclistas aqui de Boa Vista que se envolveram nesse belíssimo pedal, que trabalharam voluntariamente, agradecer a eles, eles também fazem parte do sucesso desse pedal, e convidar a todos que estão aí para no próximo domingo estar aqui com a gente em Boa Vista, participando desse grande pedal beneficente em prol do Hospital da FAP em Campina Grande. Aproveitar que está toda a imprensa aqui, o Alain Roberto da Coelho FM vai transmitir a partir da Cariri TV, o Romulo Lucena, do blog Cariri Esportes, e o senhor, o pessoal pode vir doar ainda, quem não doou para o Hospital da FAP pode vir num dia que não acabou as inscrições, mas pode vir e contribuir na conta da energia, se eu não me engano, e também vai ter um setor de arrecadação para alguém fazer as doações, prefeito? Vai sim, quem vem, as inscrições encerraram, nós ultrapassamos inclusive o número de inscrições previstas, mas quem quiser vir participar, trazer sua doação, seja feira, seja material de limpeza, seja em dinheiro, pode trazer, teremos toda uma estrutura para receber essas doações, junto com a equipe da FAP, e você que está aí nos ouvindo, venha, participe, faça esse excesso de solidariedade, ajude aquele hospital, que é uma instituição que presta um serviço extraordinário em toda Paraíba, e que está trazendo o alívio a famílias no que diz respeito ao tratamento do câncer em nossa região. Prefeito, para encerrar, podem imitar, podem tentar, mas ninguém consegue fazer um campeonato igual de Boa Vista. Arbitragem 100% da licitação paga pela Prefeitura, alimentação paga pela Prefeitura, o prefeito André Gomes estava muito preocupado com isso, era todo momento, água mineral para os árbitros, e hoje uma premiação, Tiago Ramos, de R$ 10 mil, assim que acaba a partida, além em frente, a Igreja Católica na Praça, o prefeito André Gomes sempre inovando, e para o ano temos mais novidades. É o melhor campeonato de todo o Cariri, para o Paraibano, sem dúvida. Obrigado, obrigado a todos, nós temos recebido vários erogios, nas redes sociais, no pessoal que nos acompanha, e tenho certeza que nós também faremos um campeonato maior ainda, se tiver, montamos lá na Praça Bom Jesus, toda uma estrutura, pavilhão, palco, enfim, está toda a estrutura necessária, para receber essas equipes vitoriosas, para a gente fazer a entrega da premiação. O prefeito André Gomes, só para encerrar, esqueci, não é só esporte não, viu? Vai entregar, unidade básica de saúde, lá em São Joãozinho, vai começar a construir, ele vai muito a Brasília, atrás de recursos, a camisa dele, não é meu amigo Alain? E também a João Pessoa, e quando vai, ele sempre traz alguma emenda, para alguma obra. Parabenizar o prefeito, também vai ter uma quadra, o pensamento do prefeito, construindo uma quadra esportiva de São Joãozinho, parabenizar pela saúde e pela educação, eu fiz sua entrevista, o senhor está aí, atendendo um pedido dos professores, parabéns, no modo geral, toda a gestão André Gomes aí, um dos melhores prefeitos de todo o Cariri e Paraibano. Obrigado, Sérgio, isso cada vez mais nos motiva a trabalhar, ainda mais pela nossa cidade, pelo nosso povo, são várias obras e ações que já entregamos durante essa nossa legislatura, no próximo aniversário da cidade, teremos a oportunidade de entregar uma unidade básica de saúde lá no sítio de São Joãozinho, a nossa belíssima creche, quase 12 mil metros de áreas, que nós estamos finalizando a obra, também logo, logo, estaremos dando início ao processo de construção da quadra de esportes, lá da comunidade de São Joãozinho, enfim, temos investido em nosso município, trazido a melhor qualidade de vida, a toda a boa vistência. Muito feliz, e vamos aí acompanhar essa belíssima final, e logo, logo, daqui a pouquinho, estaremos lá na Praça Bom Jesus, passando para toda a população boa vistência, que nos acompanha através da rádio, Boa Vista FM, da cobertura do nosso querido, Alain Roberto, que está aqui conosco, para que possamos fazer, assim, uma belíssima entrega dessa premiação, lá na Praça Bom Jesus. Esse é o prefeito André Gomes, viu, Alain, é diferenciado, não só no esporte, também na saúde, na educação, e esse aí, pode comprar fiado, que André Gomes garante. Meu amigo Alain Roberto, eu queria que você pegasse uma palavrinha do Tiago Ramos, para a rádio Boa Vista FM. E aí, Magno, Capitão, E aí, meu peixe, G1, por gentileza, eu inocional, eu vou ser... Então, aqui, segue o Genilson, Marcelo, pegar uma palavrinha do Genilson. Chega. É. Certo. Pegar uma palavrinha do Genilson. Segura aí, por favor, para mim, Clóber. Não, só o Capitão. Chega, tem Genilson. Genilson. Genilson, por favor. Beleza? Pode. Estamos aqui com o craque, Genilson Cunha. Teve passagem aí por vários clubes do Brasil, e também da Europa. Jogou com o atual técnico do Flamengo, o Jesus. Como foi essa passagem, Genilson? Primeiro, parabenizar um craque dentro e fora de campo, um completo homem de bem. Parabéns. hoje está mais uma final. É, graças a Deus, abençoar, pedir a Deus, que ele, proteção divina, que é a primeira coisa que a gente tem que pedir a Deus, saúde e paz. Graças a Deus, mais uma final aqui do campeonato de Boa Vista. Espero que a gente seja campeão. E vamos batalhar, dois equipes boas. E como você falou, eu já passei várias equipes, mas só tenho que agradecer a Deus, por ser treinado, por muitos treinadores bons, treinadores de nome, como Jorge Jesus. E agora, é, ir para a final aqui em Boa Vista, e sair campeão. Já levou o título no Aspirantes, tentando agora mais uma vez no titular. Boa sorte, Nilson, suas considerações de sinais, Cariri TV, Rádio Boa Vista FM, toda imprensa esportiva paraibana, hoje o foco é Boa Vista. Temos companheiro aqui de toda Paraíba, Cabaceiras, enfim, não vamos citar o nome da cidade, mas desejar boas fortes, suas considerações finais, meu amigo. É verdade, a gente já foi campeão do Aspirantes, esperamos que a gente faça uma boa partida aqui no titular, e saia campeão. Agradecer a essa galera bonita, essa torcida, que faça um espetáculo bom, um espetáculo que saia vencedor, quem Jesus mereceu. Esperamos que seja o Palmeiro Caloete. Boa sorte, Nilson Cunha, ele que é capitão do Palmeiro Caloete, grande jogador. Agora eu vou ouvir uma palavrinha do meu amigo Tiago. Tiago, capitão do Alvorada. Tiago, Cariri TV, estamos ao vivo para todo o Brasil. Que time, hein, fizeram, hein? E chegaram com méritos, parabéns pelo belo time que você montou, pelo homem de bem que você é, dentro e fora de campo, e também por estar sempre parabenizando a Liga Queimadense de Arte. Hoje nós temos um ACBF, Tiago Ramos, temos um assistente da Federação Paraibana, rádio de comunicação, bandeira eletrônica, placar eletrônico. Então, Tiago, só desejar boa sorte ao Alvorada, um bom dia aí para todos os amigos da Cariri TV. Bom dia a todos da Cariri TV. É um prazer a gente estar nessa grande final, primeiro final da nossa equipe do titular, né? O aspirante já teve duas oportunidades, em duas foram campeões. Então, para mim, é um prazer, como filho do Alvorada, filho do dono do time, chegar a essa final, batalhando. Batelei muito para trazer essa galera todinha. E, sem dúvida, esse para mim foi o melhor campeonato dentro de Boa Vista. Sem dúvida, sem tirando. Tirando todas as dificuldades que a gente tem, né? Que é normal de uma caminhada. Mas tanto a organização da prefeitura, a organização da coordenação do esporte, a arbitragem, esse ano foi excelente. Como sempre, eu venho frisando nas mensagens ao meu amigo Sérgio. Está de parabéns. Acertou em todos, em todos os jogos, para mim, não teve dificuldade. Parabéns a todas as equipes que participaram do campeonato de Boa Vista. E é isso aí, galera. Obrigado a todos. Boa sorte, Thiago. Obrigado. Obrigado, Thiago. E é isso aí, titular. O povo herói do grado returante E o sol da liberdade em raios púlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu melhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafio o nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, que é a maior nossa missão Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança, a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza As velhas fortes, pássaros do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, resto Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, nós mãos gentil Pátria amada, Brasil A terra adorada E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Música Enquanto eternamente, bem-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo O coração do Brasil, o coração do Brasil O coração do Brasil, o coração do América Iluminava o sol do novo mundo Do que a terra Do que a terra, mais gravida Deus insonos e nos campos têm mais glórias Nossos bosques têm mais vida Nossa vida e do teu Senhor mais amores O pátria amada O coração do Brasil, o coração do Brasil O coração do Brasil, o coração do Brasil Olá, barulho, você está estrelado Bendigo, verde e ouro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas servis da justiça, calma, forte Verás com Deus, não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terra adorada Entre outras mil, mais pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sobras mais gentil A travada brasileira A execução do Hino Nacional Brasileiro Vamos à grande final, Palmeiras e Alvorada A 23ª Copa de Boa Vista de Futebol Amador Agora vamos ouvir o Hino de Boa Vista Hino de Boa Vista Boa Vista e seu povo lado a lado Se resume ao corpo são com mentição Sobre bênçãos que surgiram no passado E que regem espaços firmes do amanhã Consagrada em sonhos de obra prima Mão sutil da paraíba artesanal Filha nobre do sangue, rubro e clima Torre a mãe da bentonita original Pendão de forma de amor Clarão de acordo de cor Que aguarda as nossas vidas em troféu Tu és o apogeu de um poema Que a porta não só tem uma cinza em verde E não só céu Quartel das tropas de paz Quartel que esteja em cartaz Exclama em voz impressa no papel Pocas é unificada em pedras Quintalzinho de marido E adeus para sempre a mãe fiel Ó refúgio que em meio a estiagem Planta e rega nos liceus e coliseus Caatinga que te veste de folhagem Prova a glória do poder de um só Deus Chão cercado ao sol de Mauapique E reluz de Santa Rosa ao Cariri Preciosa qual flor do chique-chique Tão eterna quanto o brilho de um rubi Pendão de acordo Clarão de acordo de cor Que aguarda as nossas vidas em troféu Tu és o apogeu de um poema Que a porta não só tem uma cinza em verde E não só céu Quartel das tropas de paz Quartel que esteja em cartaz Exclama em voz impressa no papel O caso é de cada pedra Que aos vinte e nove dias Para sempre a mãe fiel É luz de Santa Rosa ao Cariri Preciosa qual flor do chique-chique Antes tivemos o fim do chique-chique Antes tivemos o fim do chique-chique Jogadores Abraço aquela confraternização Jogadores, prefeito, arbitragem Para a partida começar daqui a pouquinho Entre Alvorada e Palmeiras O Alvorada da Malhadinha e o Palmeiras do Caluete Faltando aí poucos minutos para as onze da manhã Essa lua de hoje Cadê um vento aqui que subiu o poeirão? Vou te contar Meu amigo está do outro lado Porque senão, meu amigo, estava complicado Mas é a natureza Vamos respeitar a natureza Então daqui a pouco a bola vai rolar Com apoio cultural da Prefeitura Municipal de Boa Vista Você vai curtir tudo isso Aqui na sua Boa Vista FM Esse jogão de bola Entre as equipes do Palmeiras E também do Alvorada Vamos aguardar Mais uma vez A posição da arbitragem Com o reino do Palmeiras Vamos ver alguém do Alvorada Para que a gente possa ter aí o início rapidamente Ao jogo Vamos tentar ouvir aqui alguém O Alvorada Rapidamente Para dar início A partir Capitão, camisa 4 aqui do Alvorada A expectativa para esse jogo Boa Vista FM, hein Tiago? Tudo bem, graças a Deus A emoção está grande aqui, cara Estamos tentando segurar A emoção de estar na primeira vez Boa sorte a você Valeu, muito obrigado, amigão Esse outro Então, nesse momento Aqui Aqui No jogo A faixa que diz 23ª Copa Boa Vista Futebol do Prefeitura Municipal de Boa Vista Chegando ao seu final A gestão André Gomes Prefeito André Gomes Agora eu vou te contar Ao lado de Sérgio É brincadeira, viu? Sérgio, aqui para nós Sérgio, aqui para nós Tu é feio para dedéu Então, vai começar a partida Do bloco Caralho Esporte E você vai acompanhar Tiago Gomes Conversa com os capitãs Optando um para o outro E mais uma vez A escalação é passando Para você que está ligado com a gente O Palmeiras O Palmeiras com René 1, Nico 2, Murilo 3, Diego 13, Ramalho 6, Ayrton 5, Deninho 7, Léo 8, Ale 6, Fidelis 9, Genilson 11, Alvorada Com Rodrigo 1, Uiu 13, Cardenal 2, Thiago 3, Tararau Camisa 16, Joel 5, Zé Mago 8, João Nailson 10, para Suelio 6, para Anderson Técnico É o seu Eu acho que Pane aqui, viu, Léo Problema aqui Acho que Deu pane No equipamento Número 1 Então, substitui aí Para a gente Dar aquela Qualidade Tiago Ramos Marcelo Alves Roberto Agra Trio para essa partida A saída pertence A equipe do Alvorada A saída pertence A equipe do Alvorada Tem uma caneta azul Vamos lá O que vai ser Vai dar a saída O camisa Número 9 Suelio Do Alvorada Do Alvorada Que vai dar a saída De bola Tiago Ramos Conversa com o seu Seu assistente Dá aquelas últimas instruções Aquelas últimas orientações Para que haja aquele Entrosamento Também da arbitragem Cobertura do site Cariri Esporte Cobertura Esportiva Como a gente está também No carro de som Então Vê o meu caro Tiago Ramos Como a gente está No carro de som Eu não vou passar O tempo de jogo Não vou passar o tempo de jogo Porque está no carro Tranquilo para o arbitragem Certo? Então Vou passar o tempo de jogo Tranquilo para passar? Ah, beleza Tranquilo Você que manda Então vai começar a grande decisão Do campeão da Copa Boa Vista Por ali O Suelho Camisa De número nove Vai dar início A partida O árbitro Mediador central Tiago Ramos CBF Representante da Paraíba Na CBF Ele dá ok para um lado Está ok para o outro Já tem um positivo Do lado esquerdo Positivo do lado direito E a bola está rolando aqui Em Boa Vista Com o time do Alvorado Começou a partida aqui Do outro lado busca alguém A posse de bola Começa a partida O Alvorado com a bola Busca o levantamento Para o campo de ataque Lançamento Subiu o zagueiro Sobrando com o Torinho Liga Tira a zaga do Palmeiras Chega pressionando por lá O jogador que era O Boiô No corte Feita a bola Vai para fora Lateral É bom ser Seguir a partida Para facilitar Beleza Então A bola Está com o time Do Alvorado Arredondando por ali O camisa Meia doze Que é o Anderson Tentou a passagem Ficou no chão Está dando bola Para a equipe Para ver o Toro Palmeiras Que o Romário Já vai fazer a reposição Manda para o campo E ataca Amor Terceiro no peito Recupera ali A posse de bola O camisa meia doze Que é o Anderson Tenta a jogada Vem tocando bola Torinho Lá vem o Alvorado No Mano Bandeira eletrônica Rádio comunicação Placa eletrônica Aqui com o quarto árbitro E só para brilhantar Ainda mais o evento Secretário Parabéns Obrigado Sérgio Obrigado a Deus Por ter nos ajudado Nos permitido Que chegássemos A essa final Tudo tranquilo Tivemos Até o presente momento O apoio irrestrito Do nosso prefeito André Gomes Tivemos Um show De arbitragem Da Liga Queimadense De futebol Agradecemos a você Sérgio Por ter coordenado Esse pessoal E que nesta decisão Seja campeã A equipe Que aproveitar As melhores oportunidades Tita É verdade que Tita pensa Em dar um descanso Agora Para o ano O secretário Tita ainda continua Porque O belo trabalho Acredito Que tem que continuar É Sérgio É assim pensar Mas acredito Que eu estou pendurando Minha enxuteira Nesse momento Com referência A coordenar campeonato Continua o São Bento Participando De todas as competições Que a gente já planejou Para o ano de 2020 Já temos Quatro competições Para o São Bento Estar de dentro Secretário Para finalizar Quero que o senhor Mande aqui Um bom dia especial Para todo o Brasil Através da Cariri TV E o senhor Que agora faz parte Do Santa Rosa Deve apoiar também A equipe De lá O ano que vem Com certeza Eu já falei com o Mário Que é o dirigente Sofrido Lá da equipe Dos Camarões De Santa Rosa E eu não tenho Eu estando de fora Da prefeitura Eu não posso ficar De fora do esporte E vou ajudar O meu amigo Mário No time de Camarões Lá do Da Do Do sítio Santa Rosa Obrigado Tita Boa tarde E bom jogo Obrigado Sérgio Que Deus nos ilumine E todos tenham Um final feliz Nessa competição Esse é o secretário Tita Vê um brilhante trabalho Aí Isaac Vai achar o menino Da Cariri TV Eu vou passar o microfone Para lá Beleza O Palmeiras Sai no contra-ataque Puxando falta Em cima Do cara Do Palmeiras Está marcada a falta Para a equipe Do Palmeiras Do Caluete Vou descontar Três microfones Para duas mãos É complicado Então é falta Para a equipe Do Palmeiras Agradecer a liga Queimadense Abitragem Na pessoa do Sérgio André Por aqui Isaac Araújo Também Marcando Sua presença Ele que é Auxiliado Sérgio É Isaac É do Tita Então é falta Para a equipe Do Palmeiras Vai para a bola O time De Caluete Vai levantar A bola na área Preocupação Da cozinha Do time Do Alvorada O levantamento Vem Quem foi que subiu Tiou a zaga Com o Gardenal No repique da bola Sobra com o time Do Alvorada ainda Briga pela poste de bola No mano a mano Manda para cima Não quer ser de brincadeira Para a corrida Além do jogador Que era o Torinho O recuo de cabeça René Sai da meta Pratica a defesa Tranquilo Tranquilo Fica com a poste de bola Procura alguém para jogar O Alvorada faz aquela marcação alta O René prefere Bater forte Jogar para frente Recupera o time do Palmeiras Vai na bola Deninho Tentou essa marcação Ficou no chão Levou vantagem O time do Alvorada Faz o toque Chega para brigar com ela O Léo por parte do Palmeiras Andou Caloeta E gira para um lado E para o outro Ainda o Léo Tocou o Coutinho Toca a bola Até Ayrton Ayrton vem recuperando Prende Observa com quem trabalha Está todo mundo marcado Ele faz o toque mais adiante Deixa na frente Deixando o corpo Camisa sete Que é o Deninho Ainda o Deninho Ele e o João Elson Dá travada pela bola Prefeitura Municipal De Boa Vista Administração André Gomes Essa cobertura esportiva Também no site Cariri Esporte Do nosso amigo Romulo Está na bola ali O jogador Que é o Léo Pode até bater Carimbou nas costas Do Thiago A bola volta com o Léo Ainda Tenta trabalhar Deixa ali com O jogador Ayrton Devolveu no Léo Tem um Ayrton mais atrás Ele prefere tocar ali Com o Murilo Acompanhou O levantamento Feito Boa bola Para o Deninho Vai ao fundo Chega o primeiro Para cortar Tararau Fez o corte E deu a posse de bola Para a equipe Do Palmeiras Do Caluete Agradecer mais uma vez A Carol Nos estúdios Da Rádio Boa Vista FM 87.9 O Carlinhos Fiduoso O Léo Cunha Todos Nessa jornada esportiva Aqui da 23ª Copa Boa Vista De Futebol Amador É bola para a equipe Do Palmeiras Escanteio para ali O lateral Escanteio lateral Já foi cobrado o lance Nada disso está valendo Porque a bola É da equipe Do Alvorada Da Magalhã Cariri TV Também nessa Jornada esportiva Com a gente Está beleza né Léo Cunha Está beleza aí Então tudo tranquilo Vai para a bola O Rodrigo Goleiro da equipe Do Alvorada Faz a bola viajar Ela chega a sair Saiu sim Saiu O Atro está dando A posse de bola Para a equipe Do Palmeiras Nico já cobrou Tocou bola Camisa Número 13 Que é Diego Levantou o Alepo Jornada que é Deninho Ele vai ao fundo Tentou o toque A proteção Chega primeiro Rodrigo Traficar Com a posse de bola Trabalha a posse de bola Prefeitura Municipal De Boa Vista Administração André Gomes Tocando bola O Suelho Chega para a treva Tentava ali O joelho do que era O Diego Saiu com o boleto Lateral para O TCC Tararau Já cobrado Toca na bola Vai embora o time Do Palmeiras Foi puxado Houve um pisão Falta marcada Para a equipe Do Palmeiras Do Caluete É 0 a 0 Placar Torcedor Você acompanhando com a gente Aqui na sua Boa Vista FM Um jogão de bola Que você não pode perder Nessa grande final A bola Repicou Para um lado Para o outro Quem foi que chegou E atenção Torcedor Confira comigo O tempo de jogo Aqui no Municipal De boa Vista Sete minutos Do primeiro tempo Eu falei sete E no placa de partida Palmeiras Do Caluete Administração André Gomes Abraçar meu amigo Júnior Da funderária Eu ainda sei que está Marquando presença Esperando por você Viu Sérgio Grande Júnior Está ligado Viu Sérgio Mandar um abraço A Juscelino A Júnior de Guchão A Flávio Nosso amigo Flávio Leonardo Da Copacariri E Liga Queimadense de Arte Também Sérgio Plagamento Sérgio Emplacamento Rio e Crenense de Arbitragem Todos Nessa Jornada Esportiva É O nosso Sérgio Estava ali Auxiliando o ato Central da partida O que foi Que foi Sacando Sacando Estava ensacando O juiz Então vamos lá Vamos para o jogo Boa trabalhada Chegava ali O camisa até a esquerda O jornalista Não evitou a saída Mas o jogo está parado Não está valendo nada Disso aí Está parada a bola Porque tem gente Do Alvorada Caindo no campo De jogo Está parado Sérgio Emplacamentos Liga Queimadense de Arbitragem Meu amigo André De Cabaceiros Marcando presença Aqui Lembrando que Dia 15 de dezembro Tem a decisão Do campeonato De Cabaceiros Também Grande abraço Para você André Ligado na Boa Vista FM E o jogo Isaac Está achando O jogo está Um jogo muito truncado Duas equipes Muito fortes Nesse ano A gente teve As equipes Muito Muito competitivas E nós estamos Prestigiando Um grande final Aqui Está certo Esse Isaac Araújo Também nos auxiliando A bola vai tocando Ali no sistema De lateral Desvio Foi para fora Mais uma bola Para a equipe Do Palmeiras Fazer a cobrança Tentava chegar ali O jogador do Palmeiras Senta a esquerdo Parece camisa De Números Nove Fidelis Tirou a zaga Do Alvorada Quem fica com ela É o time do Alvorada De cabeça Ele tocou busca A jogada com Torin Torin dominou De balãozinho De balão de ataque Não tem ninguém Alvorada Alvorada Enfim Enfim Todas as regiões De equipes Que participaram Do campeonato O Carineu Camarões Atlético Esporte Alvorada Palmeiras Ampaio Bom jogando Paulo Vitor Paulo Vitor Por favor Depois de uma passadinha Aqui O escanteio Foi cobrado A bola vai viajando E tocou na rede Só que pelo lado de fora É tiro de meta Para a equipe Do Palmeiras É efetuar a cobrança Ali é o Renê Já manda a bola Para frente Tem pressa Está 0 a 0 Para a corrida O Domingo Ele de prima Tocou para frente Busca seu companheiro Chega a zaga Para cortar Quem fica com a sobra É o time do Palmeiras Com o Diego Põe no chão Tem que organizar a casa Ainda O Diego Odebreou a marcação Escapou da falta Ainda ele prende a bola No grande ciclo Tenta achar alguém Para tocar Está todo marcado Visualiza A passagem do Nico Ele pegou Conseguiu lavar o Nico Houve o corte E a bola vai Ficando com o time Do Palmeiras Tentando a sequência Da jogada Por ali Vai Morelo Pode até arriscar o chute Bater direto O goleiro Rodrigo Pratica a defesa Mantou o Flato Estava bem colocado O Rodrigo É 0 a 0 É o primeiro tempo Com 12 minutos Da setup inicial Vem chegando O Alvorada Toca aqui No setor esquerdo Vem chegando Procurando Camisa 612 Que era o Anderson Levanta outra área De cabeça A zaga do Palmeiras Põe no chão Organiza a casa Tenta sair por ali O time do Palmeiras Camisa 5 Nas costas Ele vai embora Levanta a cabeça Busca para quem trabalhar Toca curtinho Mais a frente Tentou a devolução Ficou preso a marcação O Danilo Tem que escapar na bola Prefeitura Municipal De Boa Vista Administração André Gomes O Flaminguista É rapaz Raposeiro também Raposeiro também Raposeiro também Não é 13 anos Segundo Isaac Era Raposeiro Aqui Lá vai o time E o meu caro Depois o ataque Porque ele chegou E eu tentava ali O Suelho E o Leocunha Capilé show Um abraço pra você Ligado nessa jornada Esportiva Grande Capilé E a bola saiu O Arthur está dando Posse de bola Para a equipe Andou Palmeiras Esse oito O Léo Já cobrou Tocou bola Com o Chiquel Diego Tentou jogar Tocou Cordinho ali Procurando O jogador O Caíton Devolveu De toque em toque Vai o Danilo Ele tenta chegar Jogou no meio da área Se atrapalhou Que é 19 Chegou o ladrão No meio do Camin Tirou a bola Mas o Arthur está O impedimento Do ataque Do Palmeiras Do Caluete Alguém Conta me De um ambiente Com um cheirinho estranho Do ar Trabalhada É Conta me dar o ambiente Entre Alvorada E Palmeiras O Galuete Meus aspirantes O Palmeiras Venceu o Sampaião Por 1 a 0 E sagrou-se Campeão E agora na titular A decisão Entre Palmeiras E Alvorada Vai Rodrigo Não tem pressa Tem que ter um zagueiro Atrás Para a cobrança Chamou o zagueiro Ele está colocando a bola Só que o vento Não está deixando Ele coloca O vento O vento E a bola Da posição colocada Vamos ver se se repete a cena Agora sim Bola vai Para o campo de ataque Tenta chegar Para cortar Olha o Alvorada O domingo Tira a zaga De Palmeiras Puxa o contra-ataque O Danilo Gira o corpo Observe com quem Tragar lá Lá vai o Danilo Trabalha Com camisa Recupera o Alvorada Toca na bola O Zé Margo Aí o Zé Margo Tentou passar no meio De dois Escapou Mas foi na bola Normal O Danilo Toca na bola Com Ailton Tenta de dar o corpo Fica sem opção Ainda o Danilo Toca para o seu zagueiro Mais atrás Sai jogando Manda para frente Murilo De cabeça Tirou o Alvorada Na sequência No peito amorteceu O Suelho Tocou lá do outro lado Com o Zé Margo Ainda o Zé Margo Deixou lá na saudade O chute do Zé Margo O da sequência Chime o Suelho Joga para fora É tiro de meta Para a equipe Do Palmeiras Olha só O Alvorada Reclamou ali Um toque de mão Mas foi chamada Bola na mão E não mão na bola Tá certo O Thiago Ramos Deixou o lance Seguir É tiro de meta Para a equipe Do Palmeiras Cari Pefeito Vem prestigiando Essa jornada Esportiva É bom para a equipe É bom para a equipe Do São Tomão Sérgio Bom para a equipe Do Palmeiras Lá vai Murilo Murilo e Renê Para a cobrança Do lance Batiu forte O zagueiro da equipe É do Palmeiras Bola subida Seu quem ficou com ela Foi o time do Alvorada Rasgou o tiro do Léo Para ficar na sequência Ele toca na bola Chega a zaga Para fazer O cofre Lá do outro lado Camisa no Euro 10 do Palmeiras Eu tenho tento ficar ele aqui Mas não achei ainda 10 aqui Daqui a bola vai trabalhar Com a equipe Do Alvorada Escapando lá do outro lado Lançamento Chega Genil Seu não quer saber De brincadeira Manda a bola Para onde apontava O seu nariz Joga a bola para fora Lateral Alefe Alefe camisa 10 Então é o Alefe Com a 10 Ajeita aí Ajeita aí Bota um 10 Aí no lugar dos 6 E 16 Alefe No equipe do Palmeiras Alefe Está caído o jogador Da equipe Do Alvorada Da Maradinha Jogo parado Torcedor 0 a 0 É a decisão Da 23ª Copa De Boa Vista Opa Cada partida É 0 a 0 Tempo de jogo Você acompanha comigo Jogados 17 Deste Primeiro tempo 17 Que no jogo do bicho É macaco Para quem gosta Eu acho que sim Também Vem aí a Super Liga Paraibana de Futsal 2019 Com 96 equipes Boa Vista Está sendo representada Pela equipe Amigos do Léo O apoio Prefeito André Gomes Estão aí Boa Vista Mais uma vez Participando De um grande evento Na área esportiva E aí O amigo Julego Foi campeão O ano passado Muito bem Lembrando que vai A Super Liga Paraibana de Futsal No próximo dia 16 Estaremos iniciando Representando Boa Vista O campeão Da Prefeitura Municipal 96 equipes E Boa Vista Será mais uma vez Muito bem representada Através da equipe Atual campeã Da Super Liga Paraibana Equipe Amigos do Léo Aqui de Boa Vista Será um show Teremos jogos aqui em Boa Vista Teremos jogos em Campina Grande Em várias cidades da Paraíba Levando O nome também Do Futsal de Boa Vista Que conta com o total apoio Da Prefeitura Municipal Do Boa Vista Do nosso amigo Jovem E desenrolar Prefeito André Gomes André Gordinho Gordinho é o cara Você joga Léo? É só o presidente E o André O André bate um bolinho? O André bate um bolinho? André bate um bolão na política É show É o número um É ciclista Tá certo É ciclista Aproveitando Léo Aqui na Cariri TV Próximo domingo Aí o grande evento Eu queria que você falasse um pouquinho Aí do Pedal Solidário Então depois que você fala Então só concluindo O seu 96 É que foi o pessoal Eu tentava ler o suelo Só que não deu pra ele O amigo do Léo Foi campeão de passar Lateral Campeões O ano passado O ano passado O ano passado O Camuete O Camuete Que é uma região Muito próxima Aqui Vai pra bola O Nico Nico Jacone O tempo Principal do Boa Vista A administração Onde você tentou Ele saiu na jogada O Diego Houve um toque E tá indo bola Pra equipe Houve um toque De um toque De um toque Do jogador Diego Vai manter a mesma seleção Do ano passado Onde você fez uma seleção Futsal Estamos na base Para a equipe Do Alvaro Divulgar E lançar A base é praticamente A mesma Mas com o time De um jogador Vai Gardena Parabéns também Pela É o programa E a coordenação Que não Apenas Acompanhou A bola pra fora É tiro de meta O René Que é experiente É malandro Sabe bem acompanhar A trajetória Da bola Tiro de meta Pra equipe Do Palmeiras O René também Que tem um estilo Diferente Pra É o René Higuita Lembra muito Higuita Goleiro Da Colômbia Você aí Do outro lado Um grande abraço Pra você que tá aí Nas tendas Verde e azul Aqui Do Estádio do Boa Vista Um abraço A todos vocês Que estão ligados Com a gente A Rádio Boa Vista FM 87 Ponto 9 Vai chegando O time O Alvorada Vai embora Leio Jogando que é o Suelho Ele vai no mão Na mão Ele tentou Cortou Com nada Pedalou pra cima Ainda Suelho No bico da grandeira Ô Suelho Não foi assim Que o André Gomes Te ensinou Suelho Bola pra fora Tiro de meta Pra equipe Mas é lateral Pode sair lateral Pra equipe Do Palmeiras Que o camisa Meia doce Ramalho Vai pra bola Ele bateu Pegou mal Na bola Ela fez A curva E foi Pra fora Ramalho Na quadrança Tem também ali O Ayrton Próximo a ele Prende o Ramalho Troca Pro Diego Que recupera O Daninho Já escorregou O Diego Foi trombado Puxado O camisa Travou E o Ayrton Seguiu Segue o time O Dua Alvorada Vai descendo Por ali O camisa De número nove Que é O Suelho Tá pedindo toque A bola saiu É lateral Pra equipe Do Palmeiras Do Canoete É 0 a 0 Tocou por ali No Suelho Lateral pra equipe Do Palmeiras Camisa Número dois Nico na bola Já tomou o Nico Toca a bola No Léo Léo pra Diego Léo pra Léo Mais uma vez Devolveu Travou Vai brigando Léo Recupera a poste de bola Levantou a cabeça Descobrou o lançamento Buscando ali O Daninho No meio de dois Foi travado E a bola foi pra fora É bola pra equipe Do Palmeiras Esta cobertura Você acompanha No site Cariri Esporte Meu caro Isaac Araújo E a barragem Champions League Não tem mais Isaac? Estou sentindo falta dela É porque nós tivemos O nosso coordenador Também Jordan Matisse Teve um problema De saúde Mas Nós estamos Com a previsão Pra ano que vem A gente retornar A nossa competição Você esteve lá conosco Nas duas edições E viu o sucesso Que foi É um evento Que é diferenciado A barragem Champions League Do Isaac Araújo Tem boa equipe Do Palmeiras Vai levantar Isso na área Pra passar na cozinha Da equipe Do Alvorada Apoio Prefeitura Municipal Do Boa Vista Administração Contra Gomes A bola subiu Desceu Quem ficou com a sobra Foi o time O Du Alvorada Tenta puxar o contra-ataque Recupera Ale O Janilson Perdeu a bola É contra-ataque Vai embora o time O Du Alvorada Torinho Tá com ela Desafinou A bola foi mais esperta O Torinho Perdeu o tempo dela Foi pra fora Tiro de meta Pra equipe Do Palmeiras Do Caluete Cobrar Zero a zero Torcedor E o tempo de jogo Aqui em Boa Vista Você confere comigo Vinte e três Vinte e três Do primeiro tempo Zero a zero Entre Palmeiras Do Caluete E Alvorada Tá malhadinha Vai Renê Pra cobrança Do tiro de meta E aí Sérgio Alain Que jogão né Nesse início de jogo aí Você vê o Alvorada Com mais Tosse de bola né Manda um abraço Ao vereador Antônio Macedo Grande fotógrafo Profissional Antônio Macedo Você tem nosso respeito Um grande profissional Vereador Érbit Coordenando aí também O pedal Solidário Alain E lá vai mais uma vez O time do Alvorada Tentou Ali o Boiú Não deu pra ele Foi pra fora É lateral Pra equipe Do Palmeiras Ramalho Camisa Meia dúzia Vai efetuar A cobrança Você acompanha também Toda essa partida Na Cari TV Tocando na bola Ali O Boiú Desafilhou Jogou pra fora Tocou por último No jogador Que é o Wallet Lá pra lá O Boiú Já cobrado Toca na bola Ali Torinho Tenta essa marcação Recupera o Palmeiras Do primeiro Do segundo Chegou o Alvorada Toca na bola Na sequência A bola Fica com a zaga Do Palmeiras Que sai trabalhando Aqui no setor Direito Camisa dois Nico Ainda o Nico Tocou Curtinho Mais a frente Buscando ali O Denim Tenta trabalhar Tá todo mundo Marcado Ele fica sem opção Ainda o Denim Rolou pelo meio Com o Ayrton Deu voo No Denim Na sequência Proteção Foi do Anderson Pra ficar com ela Tentou ali Anderson Travou No meio Marcou falta Pra equipe Do Palmeiras Pegar o jogador Do Palmeiras Tá sentindo Tá caído Jogo tá parado Zero a zero Aqui em Boa Vista Com o apoio cultural Da Prefeitura Municipal Do Boa Vista Administração Entre Gomes E atenção Torcedor Confira comigo O tempo de jogo Vinte e cinco minutos Do primeiro tempo E no placar A partida Peguei lá Zero Palmeiras Do Caluete Zero Alvorada Tá malhadinha E tem falta A equipe Do Palmeiras Diego Camisa 13 Vai pra bola Diego 13 na bola Aí é complicado Diego 13 Na cobrança Da falta Busca a sequência Para alguém Vai tentar o levantamento O Diego Utilizamento A bola vai Pra fora da área Chega tirando A defensiva Porque passou sufoco Tiro de meta Foi isso que ele deu Ele deu ali Um tiro de meta Então a bola Já tinha saído Tá certo Você que tá bem Posicionado aí Porque Não é fácil O futebol Amador não É Bola trabalhada Pro goleiro Rodrigo Ajeitar Fazer tudo Com todo carinho O jogo tá parado Zero a zero Torcedor Vai o Rodrigo E também O zagueirão Da equipe Do Alvorada Vai fazer Bater forte Joga lá no campo Desataque Agora vai viajando Toda extensão Do campo de jogo Ele bateu Tiro de meta Pra outro Tiro de meta Do outro lado Então o Renê Ficou apenas acompanhando O cara bateu Na bola Imagina isso Ele bateu no tiro de meta E sai do outro lado Isso aí Foi muito forte O tiro de meta Caiu de um lado Pra outro Lembrou você Quando jogava Bola de gude É isso aí Não acertava um buraco Lá vai a equipe Alvorada Comiça No treze Buu Ainda Obuiu Toca nas costas Do adversário A bola sobra ali Com o Torinho Ele tentou A marcação Devolveu Lá vai o Alvorada Pro campo de ataque Vai ao fundo Para Observe Marcado A marcação Saiu Ainda ele Toca na bola Prende Tocou atrás Pro Torinho Arriscou Junto E tirou a zaga Com o Murilo A bola volta Ainda com o Jardotinho Do Alvorada Pressionando Tá encurrando O adversário Vai descendo Do outro lado Camisa Do número treze Que era Buu Ele perdeu a bola Tocou mais adiante Buscou aqui A sequência Bola com o Zemago Ainda o Zemago Tentou Que no zamento Carimbeu em cima do Léo Quem fica com a sobra É o próprio Buu Chega Léo Mais uma vez Travando o jogo Para fora Esquenteiro Estão descobrindo O mapa da mina O time do Alvorada No setor direito É só esporar o Buu O Buu Tá por aí Tá infernizando Buu e Torinho Estão dando trabalho Aquele setor Do lado esquerdo Da equipe Do Palmeiras É escanteio Para a equipe Do Alvorada Cobrar Zero a zero Tem escanteio O time do Alvorada É o primeiro tempo De jogo Com vinte e oito minutos Quase dessa etapa Inicial de partida O escanteio A sequência Do Lu Camisa treze Que tá nela Janaílson Já cobrou Janaílson Primeiro pau O Rene Tem um tapinho ali Tirando A bola da cabeça Do adversário Jogando para escanteio Mais uma vez É outro escanteio Que o Janaílson Dez novamente Vai erguer Na área Ele cobrou Primeiro no primeiro pau Será que agora Vem no meio O segundo pau Ou no primeiro pau E o Rene caiu Desabou o Rene Rene é mala Esperto Conhecei De outros carnavais Verdade Ô Alain Quem está presente Aqui é a TV Itararé Agradecer ao Gustavo Ovares No qual nós Damos entrevista Falando desse Maior campeonato De todo o Caribe Paraibano Organizado aí Pela prefeitura Municipal André Gomes E a Liga Queimadece De Artros Com o CNPJ Inovando aí Com toda a estrutura Eletrônica E o Artro da CBS Tiago Ramos Dando um show E o Rene está E o Rene está sendo atendido Toma aquela água esperta Se vier também O time Do Alvorada Prefeitura Municipal Do Boa Vista Administração André Gomes Sempre incentivando Esporte De Boa Vista É É É É É Estilo que o Sérgio Vou te contar Vê o Sérgio Que estilo é esse A pergunta que não tem Aquela Essa calça Foi de Marquinhos Marabá Foi um presente Do prefeito André Gomes Aí eu tenho que usar Né É Esse é Sérgio Os caras pegam O pé do Sérgio Irmão Sérgio é uma figura Já se levantou O goleiro Rene O jornalista Para a cobrança Do escanteio Vai autorizar O Tiago Ramos O jogo está parado Foi atendido O Rene Nos aspirantes O Palmeiras Foi campeão E o escanteio Cobrado Desvio A bola vai Para fora Está marcado O tiro de meta Para a equipe Do Palmeiras Do Caloete Jogo parado Porque a presença Do Kleber Oliveira Também marcando presença Aqui Prestigiando Esse evento E o Rene Não tem pressa Para a cobrança Do tiro de meta Deixando com seu Zagueirão Para mandar essa bola Para o campo De ataque É verdade Então está o jogo Parado Zero a zero Quero lhe ter Vivo aqui Com o nosso amigo Cláudio Oliveira Da TV E o meu amigo Cabeçando Do meu amigo Do meu amigo Cabeçando Parabéns Do meu trabalho E veio participar Aqui também Da Deixar Eu sou Presidente da Liga E recebo você Aqui na Marilha Toca na bola Deixa a Liga O Airo O Diego Faz a bola Chegar Aqui E a Mara Para tirar Com o Paral A bola Sobrando com a Alvorada No campo De ataque Dia de qualquer Maneira O Zagueirão Da equipe Do Palmeiras São do lado Para o outro O Palmeiras Cidade essa Que nós temos Um preço Um carinho Na relação O Anderson Lá Muito direito Ainda Anderson Toca na bola Vai para o lado Vai para o outro Vai para o ar Ainda o Anderson Pega o Coutinho Quem recupera É Léo Léo Toca na bola Deixa a bola Com o Lala Aqui mais uma vez Anderson Acaba com a Penda a falta E o Zé Está parado Alô Carol Ainda os turmas Da boa vista Fim do Ivo Luizinho Um abraço Para você Sempre correndo Timaço Do Futebol Lembrando aqui O Palmeiras De promoção Rani Gilson Giovanni Valdo Reniço Jair Seu Jóia São reservas Da equipe Do Palmeiras Do Caluete Enquanto Alvorada Do Banco Feliciano Magrão Lucas Do Beijão E João Batista O Bairro da Prata Ali está a nossa história A história De Joacir Lá do outro lado Falta Falta Para a equipe Do Alvorada Fazer a cobre Que sucesso também Os programas de vocês Que antecedem o São João Mais uma vez Um show de audiência Sucesso total Parabenizar você E Calilca E também Esqueça o nome Da sua companhia Do programa Que você faz Todos os dias Na TV Borborema Recebendo O grande Rostan Silvão Alvorada É falta Para a Alvorada Da Malhadinha Vamos ver ali Como vai ser essa jogada Vai mandar Para o campo De ataque A Bairro da Praia O primeiro lugar Toca a bola Juro direto Um, dois, três Vamos na barriga Do Palmeiras É a velha jogada Ensalhada Ou vai a missão Fica muito longe Bem próximo ao princípio Partiu para a bola Bateu Que é isso Bateu o rasteiro Tocou ali Tentou as motorias No desarme da zaga Juma para fora E vai para a Alvorada Dito Do Palmeiras Tentava ficar com a sobra Mas vai para a equipe Do Alvorada Vai para a bola Pararau Já cobrou o Pararau Toca a bola No torino O desarme Mais uma outra equipe Do Palmeiras E falar claro Desse que é A sequência tem O maior Enquanto o problema De uma outra equipe Ele recupera O Alvorada Lançamento Para isso Estado da Pararau De cabeça Foi desarrada No meio do caminho Quem fica com ela Ali divide O Palmeiras O Alvorada Companheira Querida amiga Onde ao longo Desses quatro Cinco anos Conduzimos Esse programa O Nico Nico Novamente Vem que chegando A equipe Do Palmeiras Para lá Para cá Prefeitura Municipal Eu sei que não é Bom dia Do programa De vocês É mais Fusual Mas amanhã Você vai falar Desse evento Maravilhoso Eu queria que você Mandasse Em meu nome Presente A minha Que já trabalho Aqui A sua solicitação Comprefeito A Boa Vista É filme E hoje Nós temos Do prazer Aqui Tem um ato Da UF E agora Um ato Da Federação Paratona Marcelo Alves E o Roberto Agra Marcado Para ele Que esse O que é Que o Roberto É o Troço Agora vai viajando Tirir a zaga Na sentença Na volta Olha o Palmeiras E uma zaga Do Alvorada Desse evento De qualquer maneira O instinto Do Murilo Que foi desacinado Vão o deprimento Do Beto Veio Se tenta Pressionar Vai pra cima Levantou Uma procura E assim que acabar A 10 Dejadeira Mas está Com bem A sobra Ainda Ele vai Trabalhando Mas A felicidade Em poder Levar Os nossos Telecom Os nossos Dejadeira Vai descendo o Jona Wilson para o campo da tarde, ele vai conduzindo a regola, faz a festa grandiosa, vem chegando o time do Alvorada, pressionando, busca alguém para trabalhar para essa bola, o time do Marcado fica sem opção, passa o preço da bola, vai tentar ir para cima, conseguiu achar o esplá, foi o Anderson, recuperou, aí se levantou, deu a bola, para lá, soltou o partido, aí foi tudo certinho, esse prefeito é diferenciado, esse prefeito, estou dizendo aí que é o melhor prefeito de todo Cariri e Paraíba, o prefeito André Gomes é realmente um prefeito diferenciado, não é? O meu amigo Clema, só para encerrar, depois você deixa o contato lá para a gente, amanhã dá uma ligadinha no WhatsApp para falar um pouquinho com você, sem dúvida, manteremos contato sempre, e sonalização, ou mesmo, que é isto FM 87, 2,9, Renê ali sinalizou alguma coisa, porque a bola, a bola acabou, vem sim, agora está tendo, 3 de meta já cobrado, topou na bola o Genilson, mandou para frente, a finalidade com o Ramalho, tentou adiantar, não conseguiu, recuperou o Alvorada, vai descendo mais uma vez, o jogador que era o número 9, Suelho, lá vai ele, da história de Campina Grande, amanhã é marcado pelo Léo, fica sem opção, aí o Suelho tocou atrás, Jornalilson, não conseguiu tocar na bola, porque foi a presidência da República, está ali lá, foi para fora, é lateral para a equipe, ao lado do presidente Bolsonaro, ao lado dos ministros, prefeitos de cidades paraibanas, governadores de outros estados, deputados estaduais e federais, 6 minutos deste primeiro tempo, e vamos lá, amanhã estará, o jogo parado, enquanto que acréscimo o Thiago Ramos, vai ali o Ramalho para a cobrança, do lateral, não passa, passando, resultado não se fica em caso de empate, nos pênaltis, parabéns Cleber, o Aluísio Campos, que já nasce maior que... nos pênaltis aqui, já foi, então a bola, afirmada por parte da equipe, Alvorada, atenção Belcunha, atenção Belcunha, o Carlinhos Filoso, temos uma pequena área técnica aqui, em um dos nossos elementos, vem trabalhando a equipe do Alvorada, para cobrar o lateral, o lateral a ser cobrado por parte do Alvorada, no campo de defesa, eu acho que descarregou aí, viu, vai trabalhando a equipe do... Palmeiras com Ramalho, toca na bola, busca para quem... jogadores aí vão gastando tempo, querem terminar esse primeiro tempo, 38 quase, dessa etapa inicial, chegou ali, foi desarrar, bola para a equipe do Palmeiras, e o jogo está parado, mais uma vez, hein? ...importantíssima, uma instituição de credibilidade, e que todos nós devemos prezar, pelo trabalho desenvolvido, por aquela instituição, e parabenizar a sensibilidade. Nós vamos ter uma falta ali, o Murilo, camisa 3, vai para a bola, vai dar a bola ao chão, está apontando alguma coisa ali, não, vai trocar a bola, não parece, mas vou que essa bola não dá, o Alvorada perde outra bola, uma bola que tem mais, melhores condições, para a cobrança da falta, vai Murilo, vai Murilo para a cobrança da falta, Murilo para a cobrança da falta, por parte da equipe do Palmeiras, 39 do primeiro tempo, instancionais da etapa inicial de partida, aqui no Estádio Municipal de Boa Vista, agradecer ao meu amigo aí, Locutor, que está no momento do horário, da Boa Vista FM, vai Murilo, camisa 3, autoriza, Tiago Ramos, a cobrança da falta, vem bola forte, contra o Rodrigo, 0x0, placar nessa etapa inicial, nos aspirantes, o Palmeiras do Caloete, foi campeão, ao vencer o Sampaão, por 1x0, lá vai o Murilo, bateu forte demais, na bola, chegou longe, sem perigo nenhum, para a equipe, o do Alvorada, trabalhadinha, é tiro de meta, para o time, do Alvorada, 0x0, o torcedor, é a grande, site, e na sua, Boa Vista, FM, 87.9, Romulo Lucena, passando por aqui também, também prestigiando, essa, grande, final, por aqui, Cléber Oliveira, faz pressão, terminar a ler, e ouvir um pouco, do Cléber Oliveira aqui, Cléber, você que veio prestigiar, essa decisão, entre, Palmeiras e, Alvorada, que traz de novo, para a gente, Cléber, e o que você está achando, do jogo aí, Boa Vista FM, Cariri Esportes, e Cariri TV, Bom dia, Bom dia, você, bom dia, a nossa, amada cidade, eu vou ter uma alegria, voltar a essa cidade, cidade essa, que temos um carinho, e uma relação fraternal, muito grande, e hoje, de forma muito especial, prestigiar, esse grande evento, esse feliz evento, todos atentos, acompanhando, o Cléber Oliveira, que tem o sobrenome, de um cara, que é espetacular, viu Cléber, meu amigo em particular, e foi embora, deixou muita saudade, para todos nós, que é o saudoso, e grande Joacel Oliveira, saudoso, saudoso grande Joacel Oliveira, saudoso pai, da prata, o Cléber Oliveira, filho de Joacel Oliveira, muito bonito, e fraternal, da nossa cidade, o pai da prata, Capina Grande, bem representado, então sempre que posso, também aqui, prestigiando a nossa cidade, um ótimo jogo aí, todos também, no pedal beneficente, e aqui, atenção, é voltada ao jogo, é, o jogo está parado, ele termina o primeiro tempo, aqui o Tiago Ramos, e, 0 a 0, Boa Vista FM, aos 41 minutos, Tiago Ramos, encerra o primeiro tempo, meu caro, Cléber Oliveira, muito bem, muita emoção, a todos os amigos, que nos acompanham também, na Boa Vista FM, a Cariri TV, a todos os, daqui a pouco, tem forró, tem festa, é verdade, o Luan Bormoremba, a praça, a premiação também, 10 mil reais em premiação, entregues pelo prefeito André Gomes, nosso querido, o prefeito André Gomes, parabenizando, pela sensibilidade, a saúde, o lazer, o esporte, linda festa, Boa Vista, que se estende, até o próximo domingo, onde estaremos juntos, aqui no pedal, beneficente, pedal solidário, em prol da FAP, aqui recebendo, inclusive, árbitro, do quadro da CBF, inclusive, que mostra a grandiosidade, a credibilidade, desse evento, mais uma vez, como eu disse, e repito, parabenizar, o prefeito André Gomes, a prefeitura de Boa Vista, pela sensibilidade, em um evento como esse, de promoção, à saúde, ao esporte, ao lazer, a gente vê a cidade de Boa Vista, todos, todos os olhares, e a atenção voltados, a essa manhã, a essa decisão, então, adorce daqui, que vença o melhor, estaremos juntos, daqui a pouquinho, na entrega da premiação, 10 mil reais em prêmios, aos melhores. Próxima semana. Muito bem, parabenizar, a programação é bem extensa, como o amigo nos passa aqui, começa o Paraibano e Futsal, Superliga Paraibano, 96 equipes, Boa Vista representada, através da equipe Amigos do Léo, é a atual campeã, e a ela também, a nossa torcida, representando, e representando muito bem, a nossa querida, e a nossa amada, Boa Vista. Boa sorte a todos, mais uma vez, meu, muito obrigado, pela forma, sempre muito receptiva, que nos recebem, todos que estão, nos acompanhando, seja você aí, pela Boa Vista FM, ser rádio ouvinte, você, ouvinte, da nossa programação, você web, espectador, que nos acompanha, através das plataformas digitais, fora de Boa Vista, em toda a Paraíba, o Brasil e do mundo, através da Cariri TV, a todos vocês, nosso muitíssimo obrigado, a gente continua por aqui, todos muito atentos, à programação, aguardando agora, o segundo tempo, e daqui a pouquinho, claro, a premiação, a todos vocês, meu, muito obrigado, daqui a pouquinho, Luan Borborema, muito forró, e hoje é só festa, em Boa Vista, a todos vocês, meu beijo muito carinhoso, meu abraço fraterno, muito obrigado. está aí esse, o grande Kleber Oliveira, participando, nessa jornada esportiva, o Leopunho, está aí, papiando com a galera, e aí Carlinhos, fica à vontade aí, você papia com a galera, Intervalo de jogo de Palmeiras, 0, Alvorada da Malhavinha, também 0, pessoal do carro de som, pode colocar uma coisa, aqui a pouquinho de volta, então deixa, em off mesmo, cadê o Romulo Luceno, hein? Ele está com chapéu, ele está com chapéu, e com a... Ele está com chapéu, com a... Ela só, só dançando, e eu só dançando, e eu só dançando, e eu só observando, e de repente eu chego nela, e começo a atistar, desce, desce aí, e mexe o bom bom pra mim, desce, desce aí, e mexe o bom bom pra mim, e ela desce, e ela desce, e a galera desce, e ela desce, e a galera desce, e a galera desce, e aí, ha, Tchau, tchau, tchau.